Como eu gosto de culto assim Nestas igrejas do interior A gente salta de muita alegria Cantando louvor A igreja sente o poder de Deus Jesus passeia no meio de nós Seu Santo Espírito é tão real Que ouço a sua voz Quando aqui cheguei Fui bem recebido pelos meus irmãos Quero agradecer pela recepção Não dá nem vontade de sair daqui Vou me sentir bem em casa Sou grato a Deus por conhecer vocês É inesquecível esse encontro aqui Vou sentir saudade quando eu partir Todos os irmãos do interior do estado do Pará De todos vocês que estão aqui dentro do coração do Caldo Campos Por onde quer que eu já passei por esse estado do Pará No interior do estado Um beijo no coração de todos das igrejas Das igrejas do interior Um beijo Deus abençoe esse nosso pastor Que se dedica nesta igreja aqui Estes obreiros que aqui cooperam Presta obra a crescer Também o círculo de oração Que não cessa nunca de falar com Deus E a mocidade sempre está envolvida com o seu poder Quando aqui cheguei Fui bem recebido pelos meus irmãos Quero agradecer pela recepção Não dá nem vontade de sair daqui Vou me sentindo em casa Sou grato a Deus por conhecer vocês É inesquecível esse encontro aqui Vou sentir saudade quando eu parti Quando aqui cheguei Fui bem recebido pelos meus irmãos Quero agradecer pela recepção Não dá nem vontade de sair daqui Vou me sentindo em casa Sou grato a Deus por conhecer vocês É inesquecível esse encontro aqui Vou sentir saudade quando eu parti Quando aqui cheguei Fui bem recebido pelos meus irmãos Quero agradecer pela recepção Não dá nem vontade de sair daqui Vou me sentindo em casa Sou grato a Deus por conhecer vocês É inesquecível esse encontro aqui Não dá nem vontade de sair daqui Não dá nem vontade de sair daqui